Os bancos de leite materno de Santa Catarina tiveram uma queda de 60% nos estoques neste início de ano. Segundo a enfermeira Soninha, membro da Associação Brasileira de Aleitamento Materno, a baixa pode ser atribuída ao período das férias e ao agravamento da pandemia da Covid-19. A situação mais crítica é no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis, que teve uma queda de 20 para 4 no número de doadoras semanais. Na falta do leite materno, os recém-nascidos que estão internados nas UTIs neonatais são alimentados com as fórmulas, que não contêm todos os nutrientes necessários para a saúde e desenvolvimento do bebê. É que a fórmula é o leite em pó, ela é o leite de vaca. Então ela não tem os componentes vivos que existem dentro do leite materno, como os anticorpos, as bactérias, tudo o que pode proteger ele em relação à saúde de um modo geral, tanto emocional como físico. A boa notícia é que a doação do leite materno é simples e as mães não precisam sair de casa para fazer esse procedimento. Além disso, todos os protocolos relacionados à pandemia do novo coronavírus estão sendo tomados. Os profissionais de saúde estão com todas as doses das vacinas, elas não precisam ir até o banco de leite. Basta ela procurar o banco de leite da sua cidade. Santa Catarina tem quase que um banco de leite em cada cidade. É só procurar no site do Ministério da Saúde. Ligar, demonstrar essa vontade, que a equipe de saúde tem transporte profissional que vai até a casa dela, vai ensinar ela a fazer todo esse processo e também vai levar os vidrinhos já esterilizados e adequados que o governo tem para isso, para ela poder armazenar esse leite. Vão agendar uma visita, tanto de entrega dos vidrinhos como da coleta, geralmente em 10 dias, desse leitinho que está lá armazenado, que ela doou. A equipe multidisciplinar que visita as casas dá todo o suporte para garantir uma doação segura às mamães e bebês. Na verdade, as mães são avaliadas por uma equipe multidisciplinar do banco de leite, que vai até a casa dela, que avalia os exames dela de pré-natal. Então, ela tem que estar livre de qualquer doença infectocontagiosa. Ela tem que mostrar que tem uma produção excedente de leite, então ela tem que dar o leite para o bebê dela, ela tem que nutrir o bebê dela e tem que sobrar esse leite para que ela possa doar. Qualquer quantidade mínima já é importante para sustentar um bebê. 1 ml é a refeição de um bebê no banco de leite lá da UTI neonatal. O ideal é que ela não fume e também tenha as condições de higiene que ela vai ter que manter, sendo orientada por essa equipe, para conservar esse leite, para que esse leite possa ter qualidade, ser pasteurizado e repassado para uma outra criança. 1 ml é a refeição de um bebê.